Oi amigos do Cyber Espaço, hoje é quinta-feira, 15 horas e começa agora mais um estúdio show livre, transmitido ao vivo, diretamente do Alto da Lapa, em São Paulo, para todo o universo online. E o nosso convidado de hoje é o mestre, é o campeão, é o primeiro e o maior bluesman que se encontra aqui nessa sala, nesse momento, Mr. André Cristóvão. Tem troco. E o nosso convidado é o nosso convidado. 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 E o nosso convidado é o nosso convidado.